Então, nesta data, durante o patrulhamento do Tático Móvel, ao longo dos dias, as equipes levantaram informações, dando conta da existência de árvores de fumo na comunidade São Francisco de Assis, sendo que nesta data chegamos até um indivíduo denunciado em específico, fomos até o local, juntamente com a equipe do CPU, que a gente vier no ensaio do cliente, onde fomos recebidos pela mãe do denunciado. Então, assim que ela tomou conhecimento do teor da denúncia, ela franqueou a entrada das equipes e iniciamos as buscas pelo local. No quarto do indivíduo denunciado, foi localizada uma arma adaptada de fabricação, uma pressionada, o carregue de nove litros, a qual está disposta como letra, lanterna e milha laser. Então, é uma apreensão diferente, apenas o município não é um assunto, considerando que temos aprendido normalmente pistolas, é bom, né? Mas é uma apreensão de grande varia para a polícia militar, é uma arma com poderes de fogo no caminho de nove litros, que a gente retira de circulação, que poderia ser usada em prática de vinculose, na prática de município, não de pouco. Foram utilizados, além de dois carregadores, dez cartuchos. Foi realizado o patrulhamento, buscas pelo indivíduo denunciado, contudo este não foi localizado. O material foi encaminhado da delegacia de município para as demais competências. A polícia militar segue a sua rotina, combate aquelas drogas, usa a repreensão de armas de fogo e solicita da comunidade de crédito. Então, logo, está um oferecimento de informações perencadrais do pericócio, que faça a denúncia, que procure a polícia militar, a fim de que não seja direto de circulação, é até fácil como este. Obrigado.